Fala galera, estamos aqui com o atleta da Academia Domínio Jiu-Jitsu, Jair Soares, atleta profissional de MMA e vamos falar um pouco sobre sua luta no Demo Fight 4. Jair Soares, o que você espera dessa luta no Demo? Espero que vai ser uma excelente luta, seja o que Deus quiser. O que você sabe sobre seu aniversário, o Kleber Samurai? Sei que é um atleta de trocação, tem o seu chão defensivo, estamos aí, estamos firmes. Como está o seu treinamento para essa luta? Treinamento equivalente a 4 horas diária, estamos treinando pesado, é isso aí. Fala sobre o Demo Fight 4. O Demo Fight, claro, ótimo evento, conhecido muito em Salvador. Quero parabenizar aí o organizador do evento pelo ótimo cargo, vai ser uma ótima noite. Jair, mande um recado para o seu oponente. Quero mandar um recado para o Kleber Samurai, para mim. Deus abate os soberbos e dá graças aos milhos. Isso aí, se vê lá. Aí galera, Jairinho, tá de volta. Deus é o Deus de justiça.